Violência no interior. Em alta floresta, um vendedor de churrasquinho foi assassinado a tiros no local de trabalho. Quem traz as informações é a Diane Carvalho. Você comigo? Por favor, juntos! Roda! Nossa equipe chegou no local no momento em que o corpo de bombeiros encaminhava Carlos Luiz Ferreira de Assis, de 26 anos, para o pronto-socorro do Hospital Regional, na tentativa de salvá-lo. Ele estava usando espetinho e eu cheguei para falar com ele, aí um cara chamou ele de moto, aqui do lado. Aí ele veio e falou para mim, olha aqui o espetinho para mim. E eu fiquei olhando. E o cara conversou no faixa de uns dois minutos com ele. Aí quando ele foi para virar para voltar para o espetinho, o cara sacou de uma arma e deu dois tiros. Aqui eu vi, foi dois tiros. E ele caiu já, sem vida. Agora em relação à vítima, qual é o vínculo com ele? É amigo? Você conhece ele? Sabe dizer se é uma pessoa boa? Se tinha alguma briga com alguém? Alguma rixa com alguém? Olha, eu conheço ele tem quatro meses que a gente trabalha aqui no espetinho junto. Que eu saiba, não. Entendeu? Se ele tem... Eu não... Foi antes dos quatro meses. Porque depois dos quatro meses, para cá, que eu saiba, ele nunca teve nenhuma rixa com ninguém, não. Muito abalada com o crime, a testemunha ainda fala sobre as características dos suspeitos. O que atirou foi o que estava pilotando a moto. O carona representava o seu menino de uns 13 anos. Estava com a mochila preta nas costas e a moto é escura. Eu não sei se é uma Titã ou se é uma Factor, mas é preta. Aí pegou o rumo da rodoviária para lá. Não virou para cá. Foi reto. Ainda na noite de ontem, a polícia militar realizou rondas nas buscas pelos suspeitos. Dois elementos de uma motocicleta, né? Chamou a vítima, né? A princípio tem o apelido de polaco. E na conversa deles, que foi curta, né? Um dos indivíduos acabou efetuando um disparo de arma de fogo. Então o cidadão ainda foi socorrido até o hospital, mas veio óbito por lá. E aí Obrigado.